Graça e paz, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Está chegando agora e não me conhece? Eu sou Isaac Lobato. Esse é o seu canal, é o nosso canal. Seja muito bem-vindo. A gente analisando, conversando com algumas pessoas aqui, alguns inscritos, eles me mandaram aqui um print, né? Me mandaram um print, onde a gente pode tirar a ideia porquê da perseguição da família Liberato, a Rose Miriam. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso agora nesse vídeo pra vocês, ok? Então, vamos lá rapidinho. Foi cogitado, tá bem assim, foi cogitado, aguardar alguns dias, aguardar alguns dias. As pessoas nos mandaram, algumas pessoas nos mandaram e tá assim. Na leitura do testamento de Hugo Liberato, se deu oito dias após o falecimento do apresentador, certo? No mesmo dia do sepultamento, a pedido da família. A ocasião era uma oportunidade de ter todos os herdeiros reunidos no Brasil, uma vez que Rose e os filhos residem em Orlando. Abre aspas pra isso aqui. Cogitou-se a guardar alguns dias, mas a doutora Rose pediu que marcasse o seu retorno à América junto com os filhos no dia seguinte, justificando que estavam em período de provas escolares. Até hoje, este foi o único momento em que todos se reuniram, pois não retornaram à missa e apenas João veio para as festas de fim de ano, afirmou a nota. Então, pra muita gente inscritas aqui, inscritos no canal, e aí eu vou trazer pra vocês que faz todo sentido, toda perseguição se deu porque a leitura do testamento foi feita, certo? Tá dizendo aqui que foi logo, a leitura do testamento de Gugu Liberato se deu oito dias após o falecimento do apresentador no mesmo dia do sepultamento a pedido da família. A ocasião era uma oportunidade de ter os herdeiros reunidos no Brasil, uma vez que Rose morava ou mora em Orlando com os filhos, certo? Aqui diz que cogitou-se aguardar alguns dias, mas Rose pediu, pediu. Na verdade, a leitura do testamento seria feita uma outra data, mas a pedido de Rose Miriam, e aí muitas pessoas estão dizendo, estão cogitando que esse pedido só se deu porque Rose Miriam desconfiou, desconfiou, desconfiou da abordagem sofrida no velório do marido e desconfiou que alguma coisa não estava certa. Então ela pede pra que a leitura seja feita naquele dia, porque no outro dia ela já retornaria para os Estados Unidos, ela já voltaria para os Estados Unidos, tá? E aí eles dizem assim que esta foi a única vez em que todos se reuniram, porque a raiva maior da família Liberato é que Rose Miriam não veio para a missa de sétimo dia de Gugu Liberato. Está dizendo aqui assim que tudo pode ter se dado aí, porque Rose Miriam, quando ela volta para os Estados Unidos, a dona Maria do Céu faz uma declaração dizendo, eu nunca vou perdoar a Rose pelo que ela fez. Eu nunca vou perdoar a Rose Miriam pelo que ela fez. Isso é a mãe do Gugu falando. Porque é feito a leitura, e logo depois que é feita a leitura, como que eu posso dizer, eles tomam o posicionamento, eles tomam a posição de fazer o quê? De procurar, Rose Miriam procurar um escritório de direito. Um escritório de advocacia, simplesmente para dar entradas no papel. Só que o que acontece? Rose Miriam vai para os Estados Unidos, fica lá alguns dias, e logo em seguida ela volta para o Brasil. E aí a dona Maria do Céu diz, ela deixou meus netos sozinha. Ela voltou correndo para cá, procurou um escritório sem comunicar a família do Gugu. E daí se deu toda esta guerra, está se dando toda esta guerra. Primeiro, ela não veio no velório de sétimo dia, aproveitou esse intervalo para fazer o que ela tinha que fazer, que era dar entrada nos papéis. E aí a nota diz que depois disso nunca mais teve reunião. Nunca mais teve encontro, vamos colocar assim, herdeiros e família. Nunca mais se teve nenhum tipo de encontro. Rose Miriam nos Estados Unidos com as filhas e com o filho João e a família Liberato aqui em São Paulo ou aqui no Brasil. Acabou. Nunca mais teve encontro. Então daí se há perseguição. Porque para todo mundo, no caso a família Liberato, ela agiu de má fé. Rose Miriam agiu de má fé. Daí vem a declaração do lado dos Liberato, que ela está criando uma situação de não respeitar Gugu, de não respeitar o testamento e ainda criar esse conflito no meio da família. Então está aí o motivo, talvez, na visão de muitos inscritos, de muitas pessoas, o porquê da perseguição da família Liberato com Rose Miriam. Simplesmente porque na época que foi cogitado ficar, esperar um pouco mais para a leitura do testamento, dá a entender que foi a própria Rose que pediu para que o testamento, então, fosse lido naquele exato dia. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o joinha, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho de notificação e mais tarde estamos na live aqui no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.